Eu já peguei vaga para trabalhar como... Eu peguei a vaga lá, no caso foi a indicação de um amigo meu, para me trabalhar como manobrista, né? Só que eu me comunicava um pouquinho melhor. E ele tinha curso. E trocaram, botaram eu na recepção para atender, por me desenvolver um pouco melhor na comunicação ali, né? E eles botaram ele para manobrista. Tipo, trocaram, o cara tinha curso e tal. Tipo, em gramado eu vejo isso. Se eles veem que tu tem uma desenvoltura um pouco melhor do que eles estão querendo na proposta deles ali, eles fazem essas jogadas, sabe? De trocar e tal. E uma que daí acaba treinando também, né? Sim, sim, claro. Aqui, Lázaro, agora nós estamos começando a chegar à faculdade agora. Vou mostrar para o pessoal que está em casa. Eu vou dar um zoom lá na faculdade. Nós temos agora começando a chegar na faculdade, pessoal. E aqui a gente pode entrar tudo aqui tranquilo? Sim, pode andar tranquilo. Show. Aqui, pessoal, é uma das faculdades, uma das maiores faculdades do estado, né? Que é a UCI e o Bento Gonçalves. Lá em cima é o estacionamento. E aqui é a parte da entrada com os escritórios para as salas de aula reta. Sim. E ali atrás tu consegue chegar o bairro verde, São Roque, parecida do lado de lá. Caramba, daí a gente consegue mostrar isso no vídeo lá? Será que aparece lá? Nós podemos lá ver, mas a princípio dava sim. Show. Tem bastante gente fazendo exercício, caminhando. Sim, aqui a gente, quando eu vou no mercado, desde o passo o pessoal está caminhando, está correndo aqui. E antes, quando a gente começou a gravar, também tinha um senhorzinho correndo. Nossa, é bem silencioso aqui. É tranquilo. Para uma quinta-feira. Quarta-feira hoje. Quarta-feira, é. Amanhã é quinta. E aqui, pessoal, tem empresas que sempre estão contratando-se, caso o pessoal precisar de emprego, por exemplo, lá na Farina, que é uma empresa bem grande, é a Metalúrgica. Então, sempre precisando de gente. Sim. E aí, oi, oi.